Olá! Salve aqui, fala o pai Kaiserikaner para o meu primeiro gameplay de Resident Evil Zero. O que que tá acontecendo aqui? Vamos apertar o botão de start. Essa porra tá em inglês, eu tinha ponhado espanhol, filha da puta, calma aí. Mano, minha gravação tá no escuro. Mas vocês estão vendo o pai aqui. Hehehehe. Deixa eu mudar o idioma. Opittions. É... É... Linguagem. Bom, eu entendo mais espanhol do que... Inglês, tá? Então eu vou deixar esse idioma aí, o espanhol, né? Sonido, pantalha, atrás... Tá... Boa... Nova partida, porque eu não tenho nenhuma partida... Eu vou colocar dificuldade normal. Resident Evil Zero. Um... Bagulho louco mesmo. Gravação vai ficar uma bosta, mas... O importante é ter uma gravação, né? Tá... Tá, vamos lá... Um... 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 Uma ilha solitária longe do mar, a Ilha Roquefort, uma ilha que se tornaria a cidade de Raccoon, a Ilha China. Ainda há muitas perguntas não respondidas sobre esses eventos que parecem não relacionados, mas intensamente traumáticos. Mesmo que é cumprido que a Umbrella Internacional foi em algum modo envolvido, pouco é conhecido pelo origem desta corporação semelhante. Quando foi estabelecido? Meu nome. E como se criou o vírus T? Para descobrir a verdade, devemos instalar os eventos que transpirem no início, antes do incidente de mansão. Esse jogo se passa antes do Resident Evil 1, né? Tá, 23 de julho de 1998, é um pouquinho antes. Por isso que ele chama Zero. Estou usando a lanterna aqui para aparecer o meu rosto. Um pouco. Vou tentar dar um zoom aqui maior, vamos ver. Eu vou ver se meu microfone está ativado, tá? Deixa eu mexer aqui na câmera. Vamos ver. Imagina se meu telefone, o que eu vou para o melhor? Pra ver, é que vai gerar uma live. Agora é uma entrevista simples pesquisitação. É uma entrevista que está ligada por aqui. Não há nada que nos prepararão para o pesadelo que ocorreu. O que está acontecendo? Fala de emergência. Lá de emergência. Fala de emergência. Veja o sinal que se enviou aqui. Veja a posição atual e investigue a área do que está acontecendo. Capitão, olhe! Estrutado no chão. Capitão! O que aconteceu? Ordem de juízo para a transporte. Prisioneiro Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 anos. Prisioneiro para a morte no dia 22 de julho. Prisioneiro para ser transportado para a base de reggaeton para a execução. Esses pobres soldados. Eles eram bons homens, apenas fazendo seus trabalhos. E essa esposa os matou e escaparou. Tudo bem, todos. Vamos separar e pesquisar a área. Nosso amigo é brutal e desigual. Tenha sua guarda. O caça é muito legal. Agora é ir para os nossos irmãos e os meus irmãos e o meu irmão. Me ajudá a ganhar um papel. Eita! Peste! Apareceu o meu rostinho ali ó. Bem leve. Eu não conseguir fazer uma edição, eu vou ver o que poderia fazer. Mano, porque O bagulho é louco Um trem É aqui que vai começar a gameplay, né A porta Ah tá A porta se trancou E não tem como eu voltar atrás Que incrível, né Que coisa sensacional acontece com essa porta Coisa sensacional acontece com essa porta Ah tá, tem como ligar a lanterna aqui do celular, ó Deu uma luzinha aqui, né Vocês estão me vendo? Oi, sou o Pai Kaizo Se eu soubesse tinha feito isso desde o começo da porra do vídeo, né Mas tudo bem Vamos ver aqui O que passa? Tá, ela entrou aqui Eu nem sabia que tinha essa lanterna, mano Isso é o Oficio Chambers do S.T.A.R.S. Bravo Por favor, se identifique A gente vai apertando se tem alguém aqui Pedindo pra se identificar E achou um morto, né Que chique Quando um morto, né O que é o que eu faço? O que é o que eu faço? dessa porra esse jogo. Puta, L2... Ah, esse jogo não mira, né? Tá, bolinha. Como que você atira, mano? Eu nem olhei os controles do jogo. Porra, volta... Puta que pariu, vai voltar do começo? Ah, tá. Apontar é... Vibração, sim. Eu quero é vibrar. Mira no R1. Recarrega na bolinha. Mudar personagem no triângulo. Atira no quad... Puta que pariu, mano. Mudaram o objetivo ali. Um mapa L... É, o L2 que eu tava tentando mirar, né? Atira no quadrado. Tá, tomara que tenha como... Pular o vídeo, pelo menos, né? Tá, que legal. Tomara que dê pra pular o vídeo, pelo menos. Tá. Conseguiu pular o vídeo, graças a Deus, né? Que bosta, né? Mira no L1, no R1 e é... Vamo, filha da puta. Ah, tá. Tira no X. Vou ter que falar com o... Vou entrar na porta... Lá, cutscene aqui... Oh! Tá. Essa é a primeira parte do jogo, né? É mais pra mim conhecer a gameplay mesmo. Tá, eu vim daqui... Essa porta abre? É, abre. Esse... Esse load aqui é muito legal, né? Tem um negócio aqui. Pegar tinta... Cinta de tinta... Pra que serve? Isso tá na descrição ou não. Vou colocar no. Vou deixar aqui, por enquanto. Aqui tem uma ervinha. Pra não fumar. Vou pegar... Eu dei uma lida antes, né? Pra ver. Esse jogo você tem que, tipo... Administrar bem o que você vai pegar. Opa! Tem um documento aqui, ó. Vamo ver. Ordem de investigação. Manchado de sangue. Algumas partes são ilegíveis. Tá. Oito quilô... Oito milhas ao norte da cidade de Hanko City. Nas montanhas Arkles, tá? O centro de formação da nossa empresa. Foi permitido fechada... Foi permanecida fechada durante vários anos. Está levando... Acabam... Matando o estúdio pro milenário para sua apertura. Não sei o que. A primeira unidade... Investiu a ação. Já está despachada e a começada... Receber informação. Tá meio bugou. Um espanhol bem filha da puta de ruim, né? E estes momentos... Olha lá, ó. Falta uma letra. Caminho para unir a ele. Uni-los, tá. Os seguintes dados são... Extratos... Memórias de William Birklin... Na primeira unidade de investigação. Estou ocupando a maior parte legível. O resto são documentos legíveis. Sair... Tá. Acho que isso não deve ocupar espaço no inventário, não. Vamos sair aqui. Estou conhecendo aqui o jogo, né? Puts... Não tem nada aqui. Tá. Está trancada. O cadáver... Não sei o que. O trem assíduo brutalmente despedaçado. Tem algo na mão. Eu consegui uma chave, né? Eu acho que eu vou ter que... Essa chave... Opa. Olha o criminoso lá. O Billy, ó. Billy Cohen, né? É... Lieutenant... Coen. Então... Você parece que me conhece. Você está fantasizando sobre mim, não é? Você é o preso que estava sendo transferido para a execução. Você estava com os soldados fora. Ah... Entendi. Você está com os S.T.A.R.S. Bem, não desculpa, amor, mas... Você não parece que eu não quer. Então... Eu tenho medo de conversarmos em breve. Espera. Você está sob arresto. Não, obrigado, Dullface. Eu já peguei as costas. Eu poderia lutar, sabe? Edward! Você está bem? O que aconteceu? Pior do que... Nós não podemos... Você... Você tem que ter cuidado, Rebecca. Tá. R1 e X, né? Eu sinto que o mal vem aí. Zómbios e monstros. Zómbios e monstros? Eita porra... Eita porra... Hmm... Eita... Eu devia ter salvado o jogo, né? Ah... Como que eu solto? Não solta, filha da puta Se eu morrer, eu tô fudido Será que acabou minha bala? Ah, aí tem a música ainda, né? Vou tentar fugir Puta, bem na hora que eu ia atirar, filha da puta Vem, vem, vem Um, dois, três Ah, morreu A música, eu dei uma pesquisada pra mim saber o básico, tá ligado? Eu sei que quando acaba a música é porque os filha da puta estão mortos Eu vou lá salvar o jogo Porque eu já fiz muita merda, né? Tá, encontrei algo na mão do carinha aqui Cuidado E a única lembrança dele é essas Tá, trancado, pode abrir, ela porta, põe Tá escrita a oficina do revisor Tá, não tem esse card ainda, né? Eu vou botar aquele corredor aqui Ô, filha da puta Vou salvar o jogo aqui Eu não vou usar esse negócio aqui, serve Ah, vai pro quê? Como que recarrega mesmo? É bolinha? Aqui, quadrado vai pro inventário, né? Combinar Tá, recarregou Tá, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Não quero colher essa porra não, filha da puta Eu quero salvar o jogo Será que eu vou ter que ficar procurando isso aqui pra salvar o jogo, mano? Mano, é isso aí Eu quero agradecer a todos que vão assistir esse vídeo E esse é o começo de Resident Evil Zero, né? Eu joguei uma bosta Só fiz merda, mas A gravação tá uma merda Olha a minha cara Eu já não sou muito claro E ainda Tomou invisível Mas é isso aí É nóis Tamo junto E foi E foi